João era pobre, mas tinha o sossego e a paz do seu lar Passou sua infância plantando, colhendo e lidando com o gado Ganhou como herança um pedaço de terra que era dos pais Mas como era jovem, sonhava mais alto em seus ideais João tinha um sonho, veio pra cidade formar-se doutor Na sua inocência, deixou seu ninho no interior Vendeu seu sítio, rodinho plantado e seus animais Pegou sua bala e disse adeus sem olhar para trás João foi nascido e criado na nossa, não tinha maldade Pensava que o mundo era feito de paz, amor e bondade Além do dinheiro, levava esperança na sua bagagem Mas só encontrou o cruel desengano no fim da viagem Chegando a cidade, João confiava em maus companheiros E logo adiante roubaram a mala com todo o dinheiro Deu um para o outro, passava a mala do pobre João E desesperado, tentava alcançar o primeiro ladrão E lá na esquina, tomado de ódio, de mágoa e favor Aquele caipira, tirava a vida de um malfeitor Trancado nas grandes, não sabe de onde lhe vem tanto mal E aos olhos do mundo, João é apenas mais um marginal E hoje o moço que veio da roça com tanta esperança Trocou o seu mundo, só fala em maldade Só pensa em vingança E quando recorda seu sítio, seu ninho Só esta chora Seu sonho molhou e o seu doce passado Jamais voltará E quando recorda seu sítio, 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 seu s